Galera, vídeo rápido aqui, vou mostrar pra vocês uma boa dica aí pra evoluir os jogadores, pra upar os jogadores de forma rápida, e mostrar aqui pra vocês também a cartinha aqui do Antônio, esse atacante aqui, M.Antônio, ele é do East London, se não me engano esse time é o West Ham, aí a Konami, o eFootball não tem a licença, colocou aí East London, vocês podem ver na cartinha dele aí. A carta dele no nível máximo aqui pra mim, do jeito que eu preferi evoluir, ele pegou o overall 87, aí quando eu coloco no time, que tem 100 de entrosamento, nível do estilo do jogo do time fica 100, aí ele sobe de 87 pra 90. Ele tá avaliação A essa semana, até quarta-feira ele tá avaliação A, eu joguei algumas partidas nos divisões, eu acho que a décima é contra a máquina, né, aí a nona é contra os usuários, aí eu acho que eu tô na oitava, eu joguei poucas partidas, fiz muitos gols com o Antônio, recomendo ele demais, e aqui também comprei o Daka, o Daka é do Leicester, né, aqui no eFootball tá escrito East Midland, é o time do Leicester, e aqui ele evolui bastante também, só que no caso, o nosso aqui, tá no nível 15 eu acho, ele tem boa aceleração, aceleração 88, velocidade 89, finalização 80, eu evoluí ele um pouco, mas não como o Antônio, né, o Antônio por exemplo, a gente já evoluiu ele no máximo, ficou ali com 93 de velocidade, 80 de finalização, 80 de aceleração, 85 de resistência, 84 de contato físico, 81 de força do chute, tá jogando muito, mano, principalmente porque ele é avaliação A, né, porque está avaliação A essa semana, aí na hora de jogar dá um aumento nessas habilidades também, aí já vou mostrar pra vocês a questão de upa os jogadores, recomendo demais esses dois atacantes aqui, e são baratos, são muito baratos, eu não vou lembrar ao certo a quantidade de GPs, mas cada um, é tipo assim, o DACA deve ser 40 mil GPs, e o Antônio deve ser 70, alguma coisa nesse sentido, são bem baratos, aqui no meu banco, aqui na reserva, vocês podem ver aqui o Beckenbauer, quando eu coloco o Beckenbauer aqui de zagueiro ou de volante, o estilo de jogo cai pra 99, e o Antônio fica overall 89, eu gosto bastante da gameplay do Beckenbauer, tá passando um caminhão na rua aqui, eu não sei se vai pegar no áudio, eu gosto bastante da gameplay do Beckenbauer, mas tem essa questão, né, de abaixar o nível do estilo de jogo, porque no início eu não estava muito familiarizado, acabei evoluindo muitos atributos do Beckenbauer, e não evolui tanto assim a proeficiência, né, a questão da tática, aqui o Barrios gosto muito também, o Leroy Sané, aqui o Sanches, avaliação boa, se não me engano o nosso está no máximo também, zagueirão do Tottenham, usava ele bastante mais no início, estou jogando pouco, mas gosto bastante da gameplay do Sanches e é bom, né, ter opções também, aqui vocês podem ver meu ataque, meu ataque principal, entre aspas, é o Aubameyang e o Cristiano Ronaldo, eles estão avaliação A essa semana, e aqui o Werner, que é meu atacante reserva, está avaliação D, ou seja, meu ataque veio todo zicado, aí o que que eu fiz, eu procurei jogadores bons, baratos, que estavam avaliação boa, no caso aqui o Antônio e o Daka, comprei, o Antônio eu foquei em evoluir ele, tipo assim, eu vou mostrar pra vocês um método pra evoluir rápido, mas os preparadores XP que eu vinha juntando e tal, eu coloquei no Antônio também. Teve aquele evento que a Konami mandou, pra quem não fez, corre lá e faz, evento de starter, evento de iniciantes, no total ele dá 200 mil GPs e quase 100 mil de XP, eu fiz o evento lá, no final do evento eu comprei o Kolibali, essa cartinha do Kolibali aqui é normal, a carta dele é normal, eu comprei ela normal, o P ele é até o máximo, eu devo ter gasto tipo 40, 50 mil XP pra colocar ele no nível máximo, aí ele já pegou o verão 90, aí aqui no time ele ficou o verão 93, e ele tá avaliação B essa semana, né, eu também comprei o Pamecano, excelente zagueiro, dá pra evoluir ele bastante ainda, o meu não tá tão evoluído assim, já coloquei ele no overall 85, e quando coloca aqui no time ele pega o overall 88, eu acho que o Pamecano tá tipo nível 12 barra 20, nível 12 barra 21, alguma coisa assim, não me recordo ao certo até que nível que ele vai, mas ainda dá pra evoluir bastante, aumentar muitos pontos, gosto bastante do gameplay dele, um zagueirão forte, zagueirão alto, e ele chega rápido nas jogadas também. O meu lateral direito, é o Aspliqueta, ele tá avaliação D, ele nem tá aqui nas reservas, tá lá no não relacionado, ele tá avaliação D, eu fui e comprei o Pavard, Pavard tem um preço razoável também, acho que 110 mil XP, 100 mil GPs na verdade, né, 110 mil GPs, 100 mil GPs, alguma coisa assim, achei barato. O Pamecano também, se não me engano, é 110 mil GPs, o mesmo preço dos dois, jogadores aí do Bahia de Munique. Aí eu evoluí o Pavard até o overall 84, e colocando ele aqui no time, ele pega o overall 86. A gameplay dele é boa, ele tem horas que ele parece um pouco duro na gameplay, não é tão ágil assim, só que eu tô focando pra aumentar a aceleração dele. Aí eu creio que a hora que eu aumentar a aceleração dele, mais uns 3, 4 pontinhos lá, ele vai ficar com a gameplay melhor. Tô curtindo a gameplay do Pavard, eu tenho o Aspliqueta que eu comprei pro eFootball, com eFootball Points, aquele Aspliqueta destaque, gosto da gameplay dele também. Mas a maioria dos meus laterais eu uso mais pra ficar postado ali na zaga e ajudar na defesa. Eu quase não ataco muito com eles não. O Roberto Carlos é bom pra atacar, mas eu quase não ataco não. Galera, vamos falar o seguinte, vamos falar sobre a questão de evoluir. Eu vou aqui nos técnicos, mostrar pra vocês, aqui é o Tera Técnico. Aqui o Luiz Henrique é o que eu uso, o meu, entre aspas, principal. Vocês podem ver ali, jogadores do meio campo, jogadores do MC, aumentam em 300% os pontos de experiência que os jogadores de MC ganham durante a partida. Ou seja, se você tiver o Luiz Henrique, você pode upar seus jogadores de meio campo, jogando no nível iniciante contra a máquina. Aí, por exemplo, cada partida você ganha 70 de XP aqui no eFootball. Só que se você tiver um técnico desse estilo, você vai ganhar 280 de XP por partida por cada jogador de meio campo. Aí teve, eu falei isso num grupo, aí o pessoal me falou, ah, Ramon, e se eu colocar o Cristiano Ronaldo no meio campo, ele vai ganhar esses 300% de XP? Não vai ganhar, galera. Tem que ser jogador de meio campo. Por exemplo, se você pegar um volante e colocar ele no ataque, ele vai ganhar esses 300% sim, porque ele é jogador de meio campo. Mas qual que é o pulo do gato? Qual que é a nossa tática? É procurar técnicos nesse estilo, tanto pra zaga, pra meio campo, pra ataque, só que sejam baratos. Por exemplo, o Luiz Henrique não é barato. Ele é mais de 100 mil, se não me engano. Agora esse José Sorosobal, por exemplo, pode ser qualquer um, galera, vocês só confiram lá. Eu comprei esse José aqui por 1.100 GPs, ou seja, muito barato. 1.100 GPs, apenas 1.100 GPs. E vocês podem ver aqui, ele aumenta em 300% os pontos de experiência dos jogadores de ataque. Aí, por exemplo, você pode colocar 11 jogadores de ataque no time, até o goleiro ser jogador de ataque, ir lá no evento contra a máquina, que você pode escolher o nível da partida, colocar no nível iniciante, aí você deixa rolar a partida. Eu geralmente faço um gol, faço um gol e depois deixa rolar a partida, a máquina não tenta tomar a bola. Você pega um jogador e leva a bola pro canto, alguma coisa assim, vai deixando. Eu não tô com muito tempo pra fazer isso muitas vezes, mas quem tiver tempo e paciência, dá pra colocar, tipo assim, vamos supor que você tem 6 atacantes bons. Você coloca os 6 no time, compra aí o José, ou outro técnico que faz isso também, baratinho. E vai jogando lá no iniciante. A cada 10 partidas que você jogar, você ganha tipo 2.800 de XP pra cada jogador seu. Vamos supor que você tem 10 atacantes bons, você coloca os 10 lá, independente da avaliação deles, se tá A, se tá B, se tá E, porque vai ser contra a máquina iniciante, é bem fácil. Você coloca lá, tipo, 10 atacantes e vai jogando. Você jogou 10 partidas, deu 2.800 de XP pra cada. O pessoal tá me falando, ah, a Moacona manda uns eventos pra ganhar GP, pra ganhar XP, só que daqui a pouco acaba. Aí fica difícil ganhar XP, fica difícil ganhar GP. Realmente, galera, GP está bem complicado de ganhar, não tá fácil, porque os eventos acabam e você tem que esperar a semana, ou às vezes duas semanas pra renovar os eventos. Só que o XP, dá pra fazer essa malandragem aí, né? Comprar um técnico que fornece mais XP e ir fazendo isso. Vocês podem ver aqui, por exemplo, eu tenho esse Yamaguchi, ele fornece 300% a mais de XP pra jogadores da zaga. Jogadores da zaga são o quê? Zagueiros e laterais. Eu não achei técnico que faz isso com goleiro, só que tem técnico que faz isso com jogadores veteranos e com jogadores jovens. Aí vocês confiram lá as idades, aí às vezes você tem um goleiro jovem, você quer evoluir o goleiro, você compra um técnico que evolui só jogador jovem, coloca só jogador jovem no time, inclusive o goleiro, aí a cada partida cada um vai pegar aí 280 de XP. Igual eu falei pra vocês, jogou 10 partidas ali, deu 2.800 de XP pra cada. Vamos supor que você tá evoluindo 11 jogadores, você já ganhou mais de 30.000 XP, entre aspas aí, sem fazer praticamente nada. Só jogando lá no iniciante contra a máquina. Deixa eu só mostrar o evento aqui pra vocês pra ficar mais claro, porque sempre tem um ou outro que não tá muito familiarizado aqui. Você vai aqui no Dream Team, na partida, vai aqui nos eventos, é bem tranquilo de fazer e principalmente quando o evento ainda tá, por exemplo, eu já concluí esse evento da série A. Mas quando eu ainda não tinha concluído, a cada partida que eu ia fazendo eu ainda ia ganhando pontos a mais. Eu ia ganhando GPs e XP a mais, que são as recompensas do evento, né? Aí tipo assim, você vai evoluindo os jogadores, eu ia evoluindo o Antônio, por exemplo, a cada partida eu ganhava ali 280 de XP, mas no final da partida eu ganhava 1.000 de XP, ganhava 2.000 de XP, que são as recompensas do evento, aí já facilitava bastante também a evolução. O Antônio, tipo assim, do nível 1 até o nível 17, ele foi bem rápido. Aí do nível 17 até o nível 29, que é o nível máximo dele, aí demorou mais um pouco. Só que eu tinha alguns preparadores de XP guardados, aí quando ele começou a pedir mais XP, eu comecei a usar esses preparadores de XP que eu tinha guardado e foi mais rápido. Vocês podem ver ali, ó, bônus do nível da partida tá iniciante, tô ganhando pouquíssimos pontos aqui. Vocês podem ver ali, ó, total de pontos do evento é 7.980, eu fiz algumas partidas nesse evento aqui, tava com um tempinho aí, mas não é sempre que eu consigo. Aí tipo assim, jogou aqui no iniciante, a cada partida você pega aí 280 de XP e mais as premiações. Pra quem tem tempo, pra quem tem paciência, pra quem tá com vários jogadores aí pra evoluir e tipo, tá achando difícil, né, acumular os XP e tal, eu acho isso aqui uma boa. Vamos supor aí que você consegue fazer 10 partidas por dia. Dá 2.800 de XP pra cada jogador que você estiver evoluindo. Isso em 10 dias que você fizer, já dá 28.000 de XP pra cada jogador. Tem jogador que chega perto do máximo com isso aí, tem jogador que chega no máximo com essa quantidade de XP. E tem jogador que não vai chegar tão perto assim porque pede XP demais. Mas tipo assim, em 10 dias, 28.000 XP gratuitos, fácil de conseguir, é bacana. E pra quem tiver paciência, quem tiver tempo de jogar mais partidas ainda, tipo, você jogou 20 partidas no dia, deu 5.600 XP, mano. É muito XP pra um jogo, né, pro eFootball que não fornece tanto XP assim em determinadas épocas. Tem muita gente que me falando, ah, Ramon, eu faço os eventos semanais já no primeiro, segundo dia, e depois eu vou ver jogando as divisões ali, mas não consigo evoluir praticamente ninguém porque dá pouco XP. Vocês podem conferir esses técnicos aí também e fazer essa malandragem aí contra a máquina pra dar uma fortalecida, né, dar uma upada no time. O Antônio, já mostrei pra vocês, centroavante bugado pra caramba, recomendo demais, principalmente quando ele tiver avaliação boa, né. Essa semana ele tá avaliação A, na quinta-feira eu não sei qual vai ser a avaliação dele, mas por enquanto ele tá avaliação A. E aquele DACA ele tá avaliação B, essa semana tá jogando muito também, porém, depois que passar eu não sei. Mas é sempre bom você ter várias opções no elenco, porque, por exemplo, Aubameyang CR7 veio avaliação A. Vieram, avaliação A. Aí eu posso utilizar o Antônio, posso utilizar o DACA, posso procurar algum centroavante barato. Eu gosto de centroavante com velocidade de aceleração e finalização razoável. É tipo assim, eu posso procurar algum outro centroavante, né, que esteja avaliação B ou avaliação A semana que vem, que tenha razoável, né, aceleração, velocidade de finalização. Aí eu vou evoluindo ele nesses quesitos, que tipo assim, eu jogo com o Neymar de meio atacante. O Neymar enfiou a bola ali pro atacante, não tem muito o que fazer, não. Não tem essa de firula, não é dominou, bateu pro gol. O cara que tiver uma força de chute bom, velocidade de aceleração razoável, esse finalização boa já ajuda demais no modo divisões. Ainda mais pra mim, né, que eu não tô, tipo assim, eu tô jogando pouco, eu tô nas divisões lá pra cima, as divisões mais inferiores. Aí fica bem tranquilo de utilizar esses centroavantes. Galera, no mais é isso aí, quem pode deixar aqui like, se inscrever no canal, me ajudar a compartilhar esse vídeo. Agradeço demais. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários e qualquer dica aí, qualquer malandragem que vocês acharam aí, entre aspas, igual a esse sentido, pode colocar aí nos comentários também que a gente ajuda espalhar aí nos grupos e pro pessoal que vê os comentários aqui no YouTube também. Muito obrigado por tudo, abraço e até a próxima. Falou!